Buenas galera, bem-vindo a Brawlhela, eu e Johnny jogando aqui, os piores do mundo. Cara, esse jogo é muito forte pra tudo, galera. Não parece que eles aí sentem fogos vagos. Ah, eu tenho uma carada agora que comecei a gravar. Boa. Boa. Boa, masou aqui. Boa. 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 Nossa! Agora ele pega só, hein? Vamos lá! Boa! Ai! O último golpe eu bandei por cima! Bate no chão, bate no chão Aí ó Ai, eu não consegui dar o terceiro pulo Que raiva, eu matei Toca em um ou toca em outro? Eu não consegui dar o terceiro pulo Boa Ai, quase consegui voltar Eu consegui voltar Eu consegui voltar Vai no outro! Isso, ele ia voar agora. Ah, ganhamos, viado! Ganhamos, eu fiz só um ponto, cara, que chato. Ah, o Azov, ele ia morrer pra vocês. Menos cinco, é. Ele não fez nenhum caô ali, ó. Ó, liberei os... tem que ser três. Boa. Eu também uso três aqui. Deixa eu ver o que que é. Ah, ele tem mais defesa. A gareirinha, nossa. Nossa, três contra dois, hein? Dá nada, vambora. Ah, fica entrando e saindo esse cara, hein? Ah, ele colocou um boot, mano. É, ele botou um boot e o cara saiu. Foi isso que aconteceu, ó. Boot médium. É, pra competir com a gente, né, cara? Tem que ter... Ainda vai tomar um pau agora do boot. Vai, o boot é rápido, hein? Te liga. 3, 2, 1... Brawl. Brawl. Brawl, olha. Olha. Queda as armas, cara. Ali. Ta... Ta... Que... Carrabe, deixou sozinho viado. Eita caralho, foi alto Cai, cai, cai Ai meu Deus, eu caí no lugar errado Ele passou reto De novo, eu quero cantar Eu quero cantar Eu posso cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Agora eu voei. Não, 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 não. Eita, caralho! Eita, velho! Doei longe de novo, cara. Do mesmo assim. Foi eu que matei o cara. Como você voo longe? O cara me matou antes. Ai, que merda que eu fiz aqui. Maldito computador, cara. Ah, os caras estão se batando aqui, cara. Ah, os caras estão se batando aqui, cara. Caralho! Certo! Non, é outra. É outra era que pega o carro. O que é que eu estou falando? É outra era. Fiz um ponto de honra aqui, cara. Um ponto de honra. Ah, mas pra quem tava menos 5, fiquei menos 1, hein? Hã? Pra quem tava menos 5, fiquei menos 1 no final. Tá bom. Sim, tiramos muito do... Olha, ali o cara menos 14. Mano, eu só tomei um KO só, senão eu tava com 6 pontos. Não dá. Eu levei vários KO. Ai, ai. É, eu tive um acidente. Beleza, aperta C. Tem coisa no chat. GG. O cara falou GG aí. Agora cada um por cima. Ele desistiu. Tomou de... Sozinho tomou, foi humilhado. 3 ajudando ele foi humilhado também. É. Ah, mas essa última foi foda, cara. Foi pesado. Foi, mano. Caraca, mano. E eu não tô conseguindo jogar bem porque o meu pé tá gelado, velho. Preciso pegar uma meia. Deixa eu ver se eu pego uma meia aqui. E a gente vai jogar mais essa, galera. Senão o vídeo vai ficar longo. Eu acho. Não sei. Mal te abandonar. Caralho Eita 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 caralho Tomar no cu, filho da mãe! Eu joguei uma espada fora pra pegar outra espada aqui Ah, bolacha, cê pega, cê voa, hein? Eu acho que a gente tá querendo acertar em mim Caralho! Caralho, bolacha, seis, mano? Cinco, cai Ah, ele veio em cima Cinco, quatro, três, dois, um Olha aí o Zoa levando porrada Player one wins! Humilhei dois, hein? Dois! Humilhou dois não, eu consegui Consegui um ponto, eu consegui cinco Ai, que milagre eu ganhando Pior que é, mano Cala a boca! Tá difícil de upar um level, viu? Ah, o cara saiu, arregou Então, galera, acho que deu 15 minutos de vídeo, acho que tá bom Deu pra ver um pouco sobre o jogo Brawlala E aí, Johnny, o que achou do jogo? Ó, eu fiquei assim, impressionado O jogo gratuito Legal, gostei Bacana Uhum, e pra terminar a gente Vamos jogar essa partida cheia de Cheia de boot O boot Vamos ver se vai fazer o boot do Johnny, hein? Deixa eu ver se eu consigo Cicar aqui, ó Aí eu ponho mais um boot Aí, bora Só pra ver o que vai acontecer Como é que será que vai ser esse boot do Johnny, hein? Será que vai regar? Ué, vamos de random, vai Random, random Também vou random Cara, o cara que... Caralho, é que a escuteira 3, 2, 1, Brawl Brawl Caralho Caralho Todo mundo, que chupra chaval Tiene 2, 2 Caralho Eu não sei se eu fudei Fudei, fudei 2, 1, 2, 3 3, 2, 1, 2, 1 Caralho, eu vou pincar Vezes bessones E aí 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 O que é isso? E aí A gente vai cantar Não tem mais linha aqui O que deu Dominante Olha logo Tá na árvore junto! Isso é de mim, bolacha! Viado! Ele matou minha arma! Ah, o reuso não chegou! Ah, o reuso não chegou! 5, 4, 3, 2, 1! Nossa, 15! Zerou! Eu zerei, cara! Eu não consegui matar ninguém, cara! Tu matava, eu tirava um monte de energia E o pessoal morria Pelos outros, tá ligado? Caralho, bolacha! Eu não conseguia seguir ninguém, cara! Quando eu vi o cara tava lá no outro lado do mapa, já Eu liberei uma cor nova! Enfim, galera! É isso aí! Muito obrigado! 20 minutos de vídeo! Curta, favorita, compartilhe, compartilhe! Ajuda muito o canal a crescer! E... É isso aí! Valeu, galera! Falou!